E aí pessoal, Charles na área e bem vindos a mais um vídeo né faz sentido e dessa vez é Defiance que é um jogo aí distribuído pela Trion que ele é um MMO buy to play ou seja você vai ter que comprar ele para poder jogar ele vai tá aí ele tá aí na Steam por 100 dilmas mas você olha putz cara pra carai só que ele é um MMO ou seja ele é online ele é em terceira pessoa tiro de terceira pessoa em mundo aberto mas também tem modo competitivo guerra todas essas coisas tem vários vários mesmo tipo de coisa bem a o principal ele conta com a história bastante rica sério mesmo tanto que vai ter uma série do jogo no canal sci-fi canal de TV por assinatura e tal com atores reais e tal para dar uma enriquecida um pouco na história eu não sei se vai ser antes depois ainda não foi liberado essas informações não é mas basicamente a história do jogo é o seguinte mano bem a uma raça altamente foda chegou na terra aí ficou na órbita entendeu eles ficaram conversando com os humanos humanos chegaram e disseram mano você não vai pousar essa porra aqui nem a pau porque o planeta é nosso e tal aí os cara ficaram nisso e muito tempo os alienígenas olharem putz mano os cara tão certo e tal mas aí chegou um limite já que a comida tá acabando ou merda assim e simplesmente os caras disseram mano foda-se eles vamos atacar e é isso aí aí começou a guerra e tal e nessa guerra uma um desastre aconteceu e todas as criaturas e tal sofreram mutação a terra também ficou diferente e tal e agora as duas raças tem que sobreviver no meio desse caos que é o planeta e você é um desses caras só que você é como se fosse um caçador de recompensa você é um arc hunter porque porque esses arc tipo é tipo se fosse umas pedras altamente fodas que dão recursos a mais energia todos esses tipos de coisas tanto que tem um evento dinâmico no mapa que acontece de vez em quando praticamente é quase toda hora que é como se fosse vocês estão vendo aí as imagens é isso aí entendeu que aparece tipo umas pedras assim você tem que destruir os monstros ao redor por um determinado é tanto de tempo antes que o tempo acabe ou não é só esses monstros também aparecem infinidades de outras coisas é bastante variado e tal também tem quests dinâmicas ou seja você está passando aqui quando a fé tem alguém precisando da sua ajuda e você vai lá é ajuda e ganha experiência o jogo não tem um sistema de leveis por si os leveis que podem ser ditos aí eles são por exemplo eu posso usar essa arma só se eu tiver tanto de de nível então é isso aí eu só vou poder quando tiver esse tanto aí você vai matando matando e tal ganhando pegando mais experiência e você vai evoluindo essas coisas também você tem uma árvore de habilidades e tudo mais já já explica essa parada aí um pouco mais sabe direitinho mas basicamente cara o jogo é isso aí ele também tem uma campanha e também tem os episódios porque eu acho que esses episódios eles vão seguir mais ou menos um pouco do que a série vai se tratar entendeu mas a campanha mesmo do jogo já é uma história a mais completamente diferente tem modos de multiplayer competitivo se você não fica só matando um monstrinho você compete com outros tipos de pessoas tem vários tipos de armas e tal tem vários tipos mesmo tem vários tipos de veículos que você tem que andar pelo mapa com eles e tal porque o mapa é gigantesco como eu disse então você não pode ir a pé os controles dele é bem simples você corre com shift se agacha com c pula com espaço é a tem mira com o botão direito do mouse atira com o botão esquerdo bem tiro de terceira pessoa é cover não tem simplesmente se abaixa e se proteja e tal é tem coisas bastante que vão ser adicionados no jogo ao decorrer do seu tempo de vida e tal por expansões como o rift faz mais ou menos assim e tal ou guild wars também faz você não precisa sabe ficar pagando todo mês você paga o jogo e começa a jogar você quer eu acho que vai ser funcionar desse jeito você quer uma expansão compra expansão joga de novo e tal então cara para mim o jogo tem bastante potencial e eu vou comprar ele para trazer aqui para o canal porque tem muito mais coisas que eu quero falar sobre o jogo sem ser isso daqui coisas mais específicas entende que eu acho bastante interessante então mano agora eu vou para a parte um pouco mais específica assim dos equipamentos e já já eu volto bem aqui a interface básica do jogo aqui onde você pode escolher armas e tal tem vários tipos você tem pode escolher duas armas no total para você carregar com você pode ser tanto faz você que escolhe é bem personalizado essa parte isso aqui são as granadas tipos de granadas que você pode carregar também tem vários tipos aqui também tem os tipos de escudo que são praticamente o segundo o primeiro hp que você tem praticamente um escudo aqui são os tipos de veículo para que você usa para ir para os lugares e tal aqui as habilidades são quatro no total é essa daqui a primeira que é a que eu uso praticamente é a que você fica bem sabe invisível e você fica invisível essa aqui a blur que faz você correr rápido para carai a overcharger dá um buff no seu ataque e essa daqui a decoy ela faz tipo aparecer um holograma para os bichos começam a atacar o holograma e tal bem é você também pode colocar attachments no seu nas suas armas e tal por exemplo essa daqui essa pistola que eu tenho aqui eu botei um attachment nela para deixar um pouquinho aumentar um pouquinho a precisão da parada esses busts aqui eles são podem ser adquiridos com pontos e tal tipo comprado aqui na loja de de coisa de cashzinho do jogo já é uma coisa bem ruim aí que eu não gostei muito é que tipo você é um jogo pay to play mas tem uma loja de cash nele também tem isso no guild wars 2 vai mas não tem tanto assim sei lá vamos lá que essa que são os status e tal aqui o inventório no total você apertando espaço da esses tipo menus o social chat amigos e tal meio o gols é tipo como se fosse as coisas que você fez ó tipo como se fosse como eu posso dizer putz cara eu esqueci o nome da do negócio então é como se fosse tipo coisas mais específicas de história e tal que cada coisa significa aqui é a loja do jogo loja de cash e tal aqui em settings é settings né não precisa muito dizer nada esse matching é aqui ó tem um missões de co-op e tal no jogo e tem também essas missões essas aqui são partidos mapas para você jogar um multiplayer competitivo por exemplo essa daqui captura em hold é a freio de rádio rádio sei lá esqueci o nome sei lá o nome disso como se fala aqui é o freio de rádio sei lá é um mapa de por exemplo captura tipo a b e c e tal é 16 contra 16 aqui é um def match 6 vezes 6 def match 8 vezes 8 essa daqui é o shadow war a shadow war é uma parada assim é como se fosse uma área do mapa em guerra e tal e nela é 64 ou seja uma batalha altamente gigantesca e tal é bem caótico é divertido é bem legal e disso daqui basicamente é isso então voltando aqui agora por tratar de conexão e tal não senti lag nenhum aqui testando o jogo e tal bem tá ótimo cara tá pra mim como se fosse um plant site só que com a parte pv e tal eu não sinto uma queda de de frames nem nada o jogo corre bem direitinho sem lag sem nada pra mim cara show certo que como é bastante dinheiro né tipo 100 reais então espera aí espera um pouquinho mais as reviews eu vou fazer um valeu a pena dele tal é mais tarde quando ele lançar porque esse daqui ainda sabe versão beta 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 então é isso aí tomara que vocês tenham gostado de gostei e tal favoritem compartilhem com a galera e como sempre tem uma boa tarde uma boa noite e lógico uma boa noite e lógico um bom dia fui não esqueça do gostei e adicionar esse vídeo aos favoritos também se você quiser acompanhar mais ainda se inscreve aqui do lado ó no botão de inscrever também comente o que você achou sobre esse vídeo e tenha uma boa tarde uma boa noite e lógico um bom dia fui um